O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a vós, Senhor. Segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, Antes que o céu e a terra deixem de existir, Nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, Sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, Por menor que seja, E ensinar os outros a fazerem o mesmo, Será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, Será considerado o grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, Sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, Antes de tudo, O nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós, Que estáis hoje aqui, Na Basílica Santuário E paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos Ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Portacelli. Nós queremos acolher de modo especial, Os irmãos que nos acompanham, Pela Rede Nazaré de Televisão, E pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Estamos nos acompanhando em casa aí, Pelos celulares e pelos computadores, Através da Rede Mundial de Computadores. Então, vocês todos sintam-se acolhidos, Vós todos os sintais acolhidos, Aqui na Casa da Mãe de Misericórdia. Caríssimos. Hoje, Quarta-feira da terceira semana da quaresma. Quaresma, tempo de conversão. Tempo de mudança de vida. Tempo de darmos um plus ultra Na nossa vida cristã. Tão caríssimos. Hoje, as leituras, Começando pelo Deuteronômio, Nós estamos acompanhando Nesta semana, Como primeira leitura Das liturgias da Santa Missa. O Deuteronômio vai nos recordar hoje, Oisés vai nos recordar hoje, E serve para nós, Porque a igreja é o povo da nova aliança, Aquilo que Moisés recorda ao povo da antiga, Que devem observar os mandamentos da lei de Deus. A observância fiel Destes mandamentos, Que são Mandamentos De vida. São caminho de vida. E Moisés vai insistir também, Não só na observância, Como na transmissão dessa observância, Para filhos e netos. Então, hoje, Muitos pais e mães, Não ensinam a religião a seus filhos. Nem a praticam, E nem a ensinam. E nós devemos Praticar e ensinar o Evangelho Dentro de nossas casas. Meus irmãos, Isso é uma coisa muito séria. No começo dos anos 80, Quem foi criança nos anos 80, Lembra Que rara era a casa Onde você não encontrava Um quadro do Sagrado Coração de Jesus E do Sagrado Coração de Maria. E hoje, Você chega em algumas casas, E isso não era só na casa dos humildes, Não, isso era na casa das pessoas arrecursadas. Você entra em algumas casas, E você não vê mais Oratórios, Não vê mais crucifixos, Você não vê mais Penheiras, Com as imagens dos santos, Isso é um sinal De que nós estamos abandonando a fé. E lembre-se que quando os antigos israelitas Abandonaram a fé, Eles ficaram fracos e se corromperam. Aliás, Há quem queira mesmo, Hoje, Retirar os crucifixos das escolas E dos lugares públicos. Nós não podemos permitir que aconteça no Brasil O que aconteceu nos Estados Unidos. Nos anos 60, Alguém abriu a boca lá e disse, Olha, Esse negócio de rezar na escola, Antes das aulas, Isso não é bom não, viu? Tem aquele que é ateu, Vai ficar constrangido. Vamos ferir o coitadinho que não acredita. E os americanos tiraram, Baniram as sagradas escrituras Da escola pública, Como se fosse uma coisa maléfica. E olhe o que está acontecendo lá. Agora eles vão ter que armar até os professores. Porque as crianças não aprendem a religião. Não aprendem em casa e não aprendem na escola. Isso é gravíssimo. Não é à toa que nós estamos passando por esse período de ruína. As pessoas que comandam a nossa nação, Tanto na esfera pública como na privada, Estão imbuídas Disto. De Diluir o sentimento religioso E a fé. Achando Que isso vai fortalecer a nação e não vai. Eles mesmos, Por se afastarem Dos mandamentos da lei de Deus, Estão caindo de podres. Gente, O abandono da fé, Isto é, A apostasia, A apostasia é o abandono da fé. E a apostasia é um pecado grave, viu? E hoje está muito comum, Infelizmente, Dentro das nossas famílias, Um Entra para uma seita E você já não consegue mais rezar o terço em casa. Um Entra para uma seita E você não consegue mais fazer A peregrinação, Receber a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Lá em São Paulo, Uma coisa aberrante. Fui visitar um edifício, Na época do Natal, E não tinha Uma decoração natalina, Nada. Aí eu perguntei para o porteiro, Mas o que está acontecendo? Esse prédio sempre teve decoração. Não é porque se mudou Uma família de muçulmanos para cá. O que é isso? Que falta de compromisso é esse? Mude-se você para um país muçulmano E negue-se A seguir as prescrições deles. E você verá o que te acontecerá. E aí nós perguntamos Se nós somos a maioria do eleitorado. Se isto aqui é uma democracia. Então por que Que o eleitorado, Que é iminentemente, Majoritariamente cristão, Não consegue Fazer com que o evangelho Seja a luz Das leis E dos costumes. Algo está errado. Algo está errado. Por que está errado? Porque nós não estamos Observando os mandamentos Da lei de Deus E não estamos ensinando Os nossos filhos. E isso não é possível. Olhe gente Onde as seitas entram A fé enfraquece. A primeira geração Daqueles que aderem a seitas É rigorosa. A segunda já esfria. E a terceira Já não está nem aí. Porque não há fanfarisaico. Num zelo Num zelo Peseudo Bíblico Eles Corroem a fé. Nem no rezo mais do texto. Não. Não, não tem mais imagem. Não, não vamos mais Não precisa ir à missa Ao domingo, não. Basta a gente ir Tinha gente que dizia Não, põe Reza atrás Da porta Da cozinha Que é a mesma coisa Que é a missa Então nós temos Meus irmãos Que manter A observância Da lei De Deus Como nós aprendemos No catecismo Então nós temos Que ouvir Aquilo que Moisés Disse ao povo Da antiga aliança Procura com grande zelo Não te esqueceres De tudo o que viste Com os teus próprios olhos Não deixe escapar Do teu coração Por todos os dias De tua vida Antes Ensina-o A teus filhos E netos E isso serve Para nós hoje Povo da nova aliança Porque meus irmãos Nós temos Que entender isto A apostasia O abandono Da fé Leva à ruína Tanto na vida pessoal Como na vida Conjugal Como na vida Familiar Como na vida social E é isso Que nós estamos Vendo hoje Nós não podemos Deixar que isso Aconteça Minha gente O que faz medo Não é a algazarra Dos maus Mas é o silêncio Dos bons Nós não podemos Permitir isso Veja o que está Acontecendo Na escola pública Americana Eles Tiraram a autoridade Dos professores Baseada nos mandamentos Mandamento Honrar pai e mãe E hoje está aí Os jovens E as crianças Se armam Para se matarem Será que nós vamos Deixar isso acontecer Aqui no Brasil? A perda da fé Leva à ruína E no evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor Jesus Cristo Acusado pelos fariseus De distorcer E de abandonar E de querer abolir Os mandamentos Vai Colocar as coisas Bem claras Para eles Porque Eles ignoravam A coisa Jesus Não estava Sujeito à lei Ele Era a lei Ele Era o legislador E o legislador É aquele Que dá a lei Aquele que dá a lei E aquele que dá Pode tirar Então Ele Na qualidade Do legislador Conhece a lei Melhor do que ninguém Conhece o mandamento Melhor do que ninguém Porque ele mesmo É o mandamento Então ele Melhor do que ninguém Sabe aplicá-la Os fariseus Pretendiam saber Aplicar a lei Mas Quando eles Iam fazer As coisas Causavam distorções De um modo Que a lei Que era para Que era para Promover a vida Acabava gerando A morte A opressão Eles corrompiam Corrompiam A lei Na sua aplicação E Jesus Vem colocar As coisas Bem claras Eu não vim Abulir Eu vim Cumprir Jesus Levou A antiga Aliança A perfeição Porque Se vocês notarem Os antigos Israelitas Assim como Os paganos Tinha uma relação De medo Com a divindade Por isso Que o cumprimento Da lei Nós podemos dizer Era feita Contra gosto Era feita Contra gosto Que tinham medo De ser castigados E Jesus Que é um plus ultra Da nossa parte Qual é o plus ultra Que Jesus quer Ou algo a mais E melhor Que Jesus quer Nós temos que viver Os mandamentos Da lei de Deus Por amor Amor a Deus E ao próximo E amor a nós mesmos E quando você Lê Os mandamentos E os aplica Como Jesus ensina Eles tornam-se Completamente Factíveis Porque você ama A Deus E ao próximo Vai seguir os mandamentos Aquilo que O mundo Acha que é escravidão Torna-se liberdade E olha o que é A liberdade do mundo A liberdade do mundo Vira escravidão Por isso Jesus Nos chama A amá-lo Ele que é a própria Lei encarnada A vontade de Deus O amor de Deus O amor de Deus Encarnado E nos chama A viver os mandamentos A luz deste amor De Deus E quando nós Amamos ao Senhor Os mandamentos Não são Fardo Pesado Ai Hoje é domingo Eu tenho que ir à missa Você não ama Deus Não é Você não ama Deus Para quem Não ama Deus Nunca será Não fará De boa vontade Agora para quem Ama Deus Não Vai fazer Como o salmista Diz Que alegria Quando me disseram Vamos A casa Do Senhor Não é à toa Que as pessoas Procuravam Colocar a melhor roupa Para vir à missa Ao domingo Não vinha de qualquer jeito Não vinha de qualquer jeito De shortão De camiseta regata De 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 bustier Com a barriga de fora Não Botavam a melhor roupa Se tinha um chinelo Uma calça jeans E uma camisa branca Se tinha Uma saia de chita Ou um vestido de chita Era o melhor que tinha Mas vinha limpinho Vinha Com decoro Com decoro Veja como as pessoas perderam a noção Uma pessoa Um homem Uma mulher Entrar com a roupa inadequada Dentro da igreja Não se via isso Não se via isso Imaginem Se os muçulmanos Vão permitir Que alguém entre Dentro de uma mesquita De short Hum? Agora Será que as pessoas Não tem espelho em casa? Será que as pessoas Não tem espelho em casa? Será que as pessoas Não leem as escrituras? Será que as pessoas Não leem a vida dos santos? Então Meus irmãos A observância Fiel da lei Para ser realmente fiel Tem que ser feita por amor E está faltando amor Por isso Que uma minoria De maus Desdenha De uma maioria Que não vive a fé Porque Como dizia Santa Joana da Arca Se perdemos a fé A fé é a nossa força Se perdemos a fé Perdemos a força Meus irmãos E minhas irmãs Vamos Aprender de Jesus Que é manso e humilde O coração Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Tchau Obrigado.